No primeiro jogo do campeonato, o Passos de Ferreira venceu em casa o Sporting por uma bola a zero. Agora na visita ao Valade, Rui Vitória promete lutar pelos três pontos e não levar o autocarro para dentro de campo. Não me parece. E se meter um autocarro é um autocarro de grande qualidade e completamente preenchido por todos os jogadores. Há momentos em que vão ter que defender. Vamos ter que defender com 11, mas não me parece que tenha sido assim até à data e não vai ser também este jogo com certeza. Naturalmente há de haver momentos em que teremos que defender com muita gente e teremos que defender em pouco espaço e teremos que nos pôr ali toda a gente, teremos que pôr todos os jogadores ali à frente da área. Mas haverá com certeza outros momentos em que iremos atacar e iremos ter as nossas oportunidades. A oportunidade estará também o Passos de Ferreira para reforçar o plantel no mercado de transferências. Algo que não é obsessão para o treinador dos gastores. Estamos atentos àquilo que é o mercado atualmente porque qualquer equipa tem que estar sempre a ver o que é que se passa em seu redor e com certeza se houver a oportunidade de um bom negócio, o Passos com certeza que irá a fazer. Agora não andamos obcecados com nada disso, nem andamos à procura de uma forma desenfriada de jogadores. O Passos de Ferreira desloca-se este sábado à Alvalade, num jogo em que o Rio Vitória já pode contar com André Leão, depois de o médio ter cumprido um jogo de castigo.